Manda-me um bilhete de postal Dos verdes campos sem igual Detrás dos montes outra imagem Outra do duro litoral Das beiras quero ver as serras E as aldeias pequeninas Da Extremadura que é tão bela Eu quero ver as suas vinhas Manda-me um bilhete de postal De Portugal Eu te peço por favor Manda-me um postal ilustrado Com o teu retrato Numa carta de amor Manda-me um bilhete de postal De Portugal Eu te peço por favor Manda-me um postal ilustrado Com o teu retrato Numa carta de amor Do Alentejo quero tudo Pa' põe nas trigo e gira só Num envelope se couber Ai manda-me um pouco de sol E do Algarve tu já sabes É praia, férias e calor Só faltam as flores da madeira E os lindos prados dos acers Manda-me um bilhete de postal De Portugal Eu te peço por favor Manda-me um postal ilustrado Com o teu retrato Numa carta de amor Manda-me um bilhete de postal De Portugal Eu te peço por favor Manda-me um postal ilustrado Com o teu retrato Numa carta de amor Do Ninho manda-me as paisagens Dos verdes campos sem igual Detrás dos montes outra imagem Outra do Douro Litoral Das velhas quero ver as serras E as aldeias pequeninas Das tremaduras que é tão bela Eu quero ver as suas vinhas Manda-me um bilhete de postal De Portugal Eu te peço por favor Manda-me um postal ilustrado Com o teu retrato Numa carta de amor Manda-me um bilhete de postal De Portugal Eu te peço por favor Manda-me um postal ilustrado Com o teu retrato Numa carta de amor Manda-me um bilhete de postal Só eu vivo a vida sem amor Sem ter carinho Sem ter carinho Sem ter dor Eu vivo a vida sempre Triste Triste Não Não quero mais viver Sozinho Quero alguém para ter carinho Eu vivo a vida sem amor 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 Se tu queres saber meu nome Chamou-me UILUILUIS Pra que queres saber meu nome Chamou-me UILUILUIS Se tu queres saber meu nome, chamo-me Lului Luís Para que queres saber meu nome, chamo-me Lului Luís Chama-se Lului Luís, seu nome é Lului Luís Oh, são quatro letras que soem em nomes Chama-se Lului Luís, seu nome é Lului Luís Oh, são quatro letras que soem em nomes À noite, à discoteca eu vou À noite, para ver dançar um chão Na discoteca eu quero estar E ver os jovens a dançar E todos saltam, e todos saltam a cantar Na discoteca eu quero estar Ver as luz ao sentir e apagar Eu quero ouvir a juventude dançar E ouvir Michael Jackson cantar Na discoteca eu quero estar Ver as luz ao sentir e apagar Eu quero ouvir a juventude dançar E ouvir Michael Jackson cantar E ouvir Michael Jackson cantar Estava sentado na areia A beira-me Eu quero ouvir a juventude dançar Eres tu, eu pensei Aquela miúda que eu amei Penso em ti, tanta vez E nunca mais te esquecerai Eu quero ouvir a juventude dançar Eu quero ouvir a juventude dançar E nunca mais te esquecerai Eu quero ouvir a juventude dançar E nunca mais te esquecerai Eu quero ouvir a juventude dançar Sai de mim, oh solidão Minha vida é tão escura Vivo só sentir ninguém Vivo só sentir ninguém Eu não sei viver assim Não há ninguém por quem chame Não há quem chame por mim Triste só de esta minha Mas será que vai mudar Será que terei na vida Um amor que eu possa amar Solidão Solidão Solidão, solidão Solidão, negra e dura Sai de mim, oh solidão Minha vida é tão escura Não tem rosas Não tem rosas Não tem rosas Meu jardim Não tem cheiro Nem tem cor Não tem cheiro Não há quem goste de mim Não há quem me tenha amor Solidão Solidão, solidão Solidão, negra e dura Sai de mim, oh solidão Minha vida é tão escura Solidão, oh solidão Solidão, oh solidão Solidão, oh solidão Solidão, negra e dura Solidão, negra e dura Solidão, oh solidão Solidão, oh solidão Solidão, negra e dura Sai de mim, oh solidão Minha vida é tão escura Solidão, solidão Minha vida é tão escura Cinco dias a trabalhar Mas eu hoje vou parar Se esta feira já chegou É tão bom Esta noite vou sair Vou dançar até cair São três dias de prazer Que eu vou ter Se esta feira à noite Lá vou eu Ter com quem me ama Se esta feira à noite Tudo meu É fim de semana Vou, eu vou Ter com quem me ama Bom, tão bom É fim de semana Na segunda vou voltar Esses dias sem te amar Terça, quarta, quinta-feira Que canseira Só nas eixas do melhor Volta a pouco Volta a pouco, meu amor Volta a pouco, meu amor Para estar até domingo Só contigo Só contigo Só contigo Se esta feira à noite Todo meu É fim de semana Vou, eu vou Ter com quem me ama Bom, tão bom É fim de semana Se esta feira à noite Logo eu Ter com quem me ama Se esta feira à noite Todo meu É fim de semana Se esta feira à noite Lá vou eu Ter com quem me ama Se esta feira à noite Todo meu É fim de semana Vou, eu vou Ter com quem me ama Bom, tão bom Bom, tão bom É fim de semana Se esta feira à noite Pai, é fim de semana Quero bailar Dia de festa Dia de festa Vira com jeitinho Com muito carinho Maria de pressa Se não for assim Se não me quer Se a mim A festa não presta Baila comigo Baila comigo É mais que um prazer É mais que um prazer Perca o juízo Não sei o que fazer Sentir teu peito Em mim Sem gostar Ai que loucura Não posso aguentar Vira com jeitinho Vira com jeitinho Com muito carinho Maria de pressa Mostra o teu peitinho E o teu sorriso Que é dia de festa Vira com jeitinho Com muito carinho Maria de pressa Se não for assim Se não me queres A festa não presta Vira com jeitinho Com muito carinho Maria de pressa Mostra o teu peitinho E o teu sorriso Que é dia de festa Vira com jeitinho Com muito carinho Maria de pressa Se não for assim Se não me queres A festa não presta Se não me queres Tu és a flor que eu vi crescer no meu jardim E hoje sei o quanto vales para mim Mas foi o tempo e a distância A separar-nos da nossa infância Mas o retrato que de gaveta caiu Veio lembrar-me o amor que nos uniu Falei contigo e hoje te espero E tudo faço para te ter porque te quero Se possível, manda-me o retrato Se possível, vem, vem a correr Eu estou louco de desejo Quero dar-te um beijo Menina mulher Se possível, manda-me o retrato Já que o tempo nos deu mais idade E assim, enquanto não chegues Vou olhando a foto Para aumentar saudades Tu és a flor que eu vi crescer no meu jardim E hoje sei o quanto vales para mim Mas foi o tempo e a distância A separar-nos da nossa infância Mas o retrato que de gaveta caiu Veio lembrar-me o amor que nos uniu Falei contigo Vou olhando-me o amor que nos uniu E hoje te espero E tudo faço para te ter porque te quero Se possível Se possível, manda-me o retrato Se possível, vem, vem a correr Eu estou louco de desejo Quero dar-te um beijo Menina mulher Se possível, manda-me o retrato Já que o tempo nos deu mais idade E assim, enquanto não chegues Vou olhando a foto Para aumentar saudades Se possível, manda-me o retrato Se possível, vem, vem a correr Eu estou louco de desejo Quero dar-te um beijo Menina mulher Se possível, manda-me o retrato Já que o tempo nos deu mais idade E assim, enquanto não chegues Vou olhando a foto Para aumentar saudades E assim, enquanto não chegues Já que o tempo nos deu mais Na minha aldeia, a precisão que vai passar A banda toca com toda alegria Chegou a hora de festejar À noite as ruas estão iluminadas E tanta gente na rua a passar É festa em honra de Nossa Senhora E tantas velas que vão no altar À festa, à festa, na minha aldeia Que são foguetes, rebentam no ar À festa, à festa, na minha aldeia À noite, à festa, vão todos dançar À festa, à festa, na minha aldeia Que são foguetes, rebentam no ar À festa, à festa, na minha aldeia À noite, à festa, vão todos dançar Vem a ter festa na minha aldeia A precisão que vai passar A banda toca com toda alegria Chegou a hora de festejar À noite as ruas estão iluminadas E tanta gente na rua a passar É festa em honra de Nossa Senhora E tantas velas que vão no altar Há festa, festa na minha aldeia Que são foguetes rebentam no ar Há festa, há festa na minha aldeia À noite a festa vão todos dançar Há festa, há festa na minha aldeia Que são foguetes rebentam no ar Há festa, há festa na minha aldeia À noite a festa vão todos dançar Há festa, há festa na minha aldeia São foguetes rebentam no ar À festa, à festa, na minha aldeia À noite à festa vão todos dançar À festa, à festa, na minha aldeia São foguetes rebentam no ar À festa, à festa, na minha aldeia À noite à festa vão todos dançar À festa, à festa, na minha aldeia São ferretes de vento no ar À festa, à festa, na minha aldeia À noite à festa vão todos dançar À festa, à festa, na minha aldeia São ferretes de vento no ar À festa, à festa, na minha aldeia À noite à festa vão todos dançar À festa, à festa, na minha aldeia São frites de vento no ar Há festa, há festa, a minha aldeia Há deitar a festa, vão todos dançar Há festa, a minha aldeia Vivi uma história de amor Um conto que chegou ao fim Sabes que sim Quando eu te encontrei Um beijo te dei Deixou-me tão louco Depressa fugiste Para longe partiste E soube-me a pouco Num dia de verão De tanto calor Naquele jardim Deixei fugir meu amor Disseste que sim Disseste que não Tudo aconteceu num dia de verão De verão Num dia de muito calor Vivi uma história de amor Vivi uma história de amor Um conto que chegou ao fim Sabes que sim Quando eu te encontrei Um beijo te dei Deixou-me tão louco Depressa Depressa fugiste Depressa fugiste Para longe partiste E soube-me a pouco Num dia de verão De tanto calor Naquele jardim Deixei fugir meu amor Disseste que sim Disseste que não Tudo aconteceu num dia de verão Tudo aconteceu num dia de verão De verão Quando eu te encontrei Ai eu te encontrei Deixei um anjo Deixei fugir meu amor Disseste que sim Disseste que não Tudo aconteceu num dia de verão Num dia de verão De tanto calor Naquele jardim Deixei fugir meu amor Disseste que sim Disseste que não Tudo aconteceu num dia de verão De verão Deixei fugir meu amor Pensando em ti Adormeci Quando acordai Vi que sonhei Eu gostaria De adormecer Sonhar contigo Só para te ver Olhando para ti Vi que senti De novo nascer A ilusão Senti teu corpo Estremecer Batendo mais fortemente O meu coração Pensando em ti Adormeci Adormeci Quando acordai Vi que sonhei Pensando em ti Adormeci Quando acordai Vi que sonhei Eu gostaria Eu gostaria De adormecer Só para te ver Só para te ver Sonhar contigo Sonhar contigo Sonhar contigo Só para te ver Olhando para ti Vi que senti De novo nascer A ilusão Senti teu corpo Estremecer Batendo mais forte De meu coração Pensando em ti Adormeci Adormeci Só para te ver Adormeci Adormeci So para te ver So para te ver So para te ver Oooooooom Adormeci Andam pra aí a dizer que tens outro amor Não sei se é verdade ou mentira mas quero saber Tens que confessar tudo aquilo que tens escondido Ou se tens outro caminho se me queres ver sofrer Jura, jura que não me enganaste Jura que não me trocaste Que nada vai mudar entre nós Jura, jura que fui teu amigo Que nunca fui traído Quero ouvir da tua voz Eu desconfio pensando em alguns momentos Quando tu chegas de noite tarde demais Eu não entendo a razão de todo este tempo E de tanto sofrimento Que passei a chorar Jura, jura que não me enganaste Jura que não me trocaste Que nada vai mudar entre nós Jura, jura que fui teu amigo Que nunca fui traído Quero ouvir da tua voz Jura, jura que fui teu amigo Jura, jura que não me enganaste Jura que não me trocaste Que nada vai mudar entre nós Jura, jura que fui teu amigo Que nunca fui traído Quero ouvir da tua voz Jura, jura que fui teu amigo 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 Sempre que chega ao verão Pela praia andar Estavas linda, bronzeada Sentada junto ao mar Muito sol e calor O verão a escaldar Esse teu corpo de biquíni Faz-me delirar És uma bomba Bomba, bomba de verão És uma bomba Bomba, bomba Faz bom, bom, bom No teu coração Bom, bom, bom Sua tua paixão Faz bom, bom, bom Amor de verão Bom, bom, bom De verão Numa praia perdida Nosso olhar se cruzou E logo ficaste rendida Meu charme te conquistou Tu és a Julieta E o teu Romeu Tu és a bomba de verão Que o meu coração escolheu És uma bomba És uma bomba Bomba, bomba Bomba de verão És uma bomba Bomba, bomba Bomba, oh 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 Faz bom, bom, bom No teu coração Bom, bom, bom Sua tua paixão Faz bom, bom, bom Amor de verão Amor de verão Bomba, bomba De verão És uma bomba Bomba, bomba De verão És uma bomba Bomba, bomba Bomba, oh oh Faz bom, bom, bom No teu coração É bom, bom Sua tua paixão Faz bom, bom, bom Amor de verão É bom, bom És uma bomba De verão Tchau, tchau Tchau, tchau Estou apaixonado, desde que te vi Oh meu Deus, vem, vem, vem para mim Pobre do meu peito, aflito e tanta dor Oh meu Deus, vem, 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 amor Minha inspiração, minha fonte de prazer Tu és o meu vício, tenho de dizer Teu jeito de cigara, bailando sem parar Com vestido de chica, não para de dançar Teu jeito de cigara, com tudo para dar Ao som das castanholas, o rico está no ar Teu jeito de cigara, bailando sem parar Com vestido de chica, não para de dançar Teu jeito de cigara, com tudo para dar Ao som das castanholas, o rico está no ar Estou apaixonado, desde que te vi Oh meu Deus, vem, vem, vem para mim Pobre do meu peito, aflito e tanta dor Oh meu Deus, vem, 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 amor Minha inspiração, minha fonte de prazer Tu és o meu vício, tenho de dizer Teu jeito de cigara, bailando sem parar Com vestido de chica, não para de dançar Teu jeito de cigara, com tudo para dar Ao som das castanholas, o rico está no ar Olha aí, vamos lá, é isso aí Oh my Deus, vem, 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 vem mega Deu jeito de cigana, bailando sem parar Com vestido de gita, não para de dançar Deu jeito de cigana, com tudo para dar Ao som das castanholas, o ritmo está no ar Deu jeito de cigana, bailando sem parar Com vestido de gita, não para de dançar Deu jeito de cigana, com tudo para dar Ao som das castanholas, o ritmo está no ar